Hoje a gente vai provar mais novidades do Rick Doces e tem muita coisa deliciosa, né? Não falou nem oi? Ué, esse é o nosso novo oi. Olha aqui essa qualidade de milhões. Inclusive, já quero pedir pra vocês darem um ok, porque pra investir em qualidade, meu amor, é quase um rim. Ô minha gente, vamos todo mundo me ajudar fazendo mutirão? Galera, deu ok. Deu ok? Eu falei, dá ok? Os velhos, né? 30 anos já. Deixa um like aí pra nós, gente, por favor. Galera, hoje a gente trouxe um monte de novidade do Rick Doces, do mercado. A gente vai experimentar um monte de loucuras, né? Loucuras e diversão. Com direito à loucura. Com direito à loucura. Mas eu quero falar pra vocês de um parceiro que tá aqui no canal já tem um tempo, que é SoSmile. E eu quero dar dica pra você que sofre com seu sorriso, tem o dente torto. Ai, como que eu posso consertar o meu sorriso? Sim, tem gente que tem o dente torto, não gosta do sorriso e não sorri na vida. Fica escondendo. Você era assim? Eu era assim. Fica escondendo ou fica com a mão na boca, entendeu? Isso dá pra ser resolvido muito facilmente por causa da tecnologia, né, amor? SoSmile. SoSmile. É rápido e é invisível. Quando você fica anos com o aparelho fixo, com o SoSmile você trata em meses. E ó como que é, gente. Quando eu falo que é invisível, ele é invisível real. Olha isso aqui. Sim. Outra vantagem. Você pode tirar pra comer, tirar pra passar fio dental, vai pra algum evento super especial e não quer tá com o aparelho. Por mais que ele seja invisível, você pode tirar. Ele não aparece. Sim, ele é muito prático. Ele não vai interferir na sua vida pessoal. Entendeu? Você vai fazer seu tratamento normalmente, mas o dia que você quiser tirar esse tratamento, tipo assim, mano, eu vou pra alguma festa, eu vou fazer alguma outra coisa, você esquece ele. Tira. Ele sai da sua vida. Simplesmente assim. E mesmo assim, se você quiser usar ele, ele é invisível. Sim. Então assim, ele não vai atrapalhar a sua rotina, o seu dia a dia. Nossa. E outra coisa, ele serve pra casos leves, pra você que tem um, dois dentes tortinhos, ou pra casos mais severos. Então todo mundo pode usar. O meu caso, quando eu usei aparelho fixo, galera, o meu era severo. Parecia que eu tinha levado uma voadora do médico. Era severo o seu caso? Aham. Mas não, é que eu usei duas vezes, né? Ah, tá. Porque quando eu te conheci, não era. Não, eu usei duas vezes, pra você ver a tranqueira que é. A primeira vez que eu usei, galera, parecia que o médico tinha dado um, sabe, lutado jiu-jitsu comigo quando eu nasci. Meus dentes... Meus dentes eram todos tortos, cara. Você já nasceu com dentes? Não. Não, então, ele lutou tanto comigo na hora de nascer, entendeu? Nasceu com tortinho. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Outra coisa que é muito prática da Sua Smile, em relação ao aparelho fixo, é que você não precisa ir no dentista todo mês fazer manutenção. Já também é um gasto a menos. Você fecha, você vai receber lá a quantidade de meses que o dentista da Sua Smile vai te passar. E aí você vai receber, ó, esses saquinhos aqui com os tratamentos. Tipo, um de dois, um de dois não, um de seis, dois de seis, e aí vai. Já tem todo o tratamento. Gente, é loucura. É isso. Agora, uma apresentação pra vocês. Sim. Dá pra fazer clareamento com a mesma plaquinha enquanto você alinha os dentes. Sim. E quem fechar pelo nosso link, usando o nosso cupom, galera, que tá tudo na descrição, vai ganhar o clareamento junto. Gente, clareamento é caro, hein? Vocês vão ganhar, cara. Sim, vocês vão ganhar. Você vai sair com o dente, dez já. Dez de dez. Alinhado e branco. 100%. Então aproveitem o nosso link e o nosso cupom. Só vale pelo nosso link e pelo nosso cupom. Compartilha aí com alguém que você conhece, que também tá satisfeito com o sorriso. E um recado pra você que é dentista, você também pode trabalhar na Sua Smile. Sim. Eu vou deixar aqui também um link, caso você queira se cadastrar e conhecer mais um pouco. Exatamente. Lá no site tem uma aba Sua Dentista, tá, galera? Então não tem mais desculpa pra você não arrumar seu sorriso, hein, galera? Sua Smile. É legal. Vamos pro vídeo. Vamos começar, então, com algo para adocicar sua boca. Eu tô amando... Ah, não. Não, não. É começar com tranqueira de bala. Mande notícias do mundo de lá. Sim, eu tô amando provar essas balinhas muito loucas. Eu acho que a gente tem que fazer um vídeo só disso aqui, lá no Rick Doce e pegar. Sim, galera, comidas do Rick Doce, tá? Ó, olha essa balinha aqui, ó. É o Surbons. Eita, eu amo. Por que a galera gosta tanto dessas balas, né, cara? Porque é diversão. Nossa, eu já senti o azedume. O azedume. Nossa. Azedo. Tipo, ela tem um açucarzinho. Parece um sucrilhos. E ela é meio mole, meio dura. Sim. Deixa eu fazer a mostragem perfeita aqui pra galera, ó. Ó, galera. A vibe da bala. Nossa, vai. Meti a língua aqui, já senti o negócio. Vai, dois, três e... Poker. Vai. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. Hum, passou. É só... É só a primeira camada. É só a surquinha. É só o açucarzinho. Que bom. Eu amei. Caramba, é gostosa depois. Uma bala assim... Ó, tem vários sabores, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Eu amei. Nota 10 pra essa balinha. Galera, se você quiser comprar qualquer doce aqui da Reki Doce, que a gente mostrar aqui, tá tudo na descrição, tá? Eu sei como descrever essa bala. É. É como o parto. Que? No começo, é ruim. Se falta um Deus, eu não vou aguentar. Calma aí. É ruim, mas depois... Aham. O doce, você esquece o parto. Você já fez parto? Não. É muito delícia depois. É uma lição de vida. Você, sem dificuldade, você não chega... num lugar legal. Vai lá, amor. Você quer esse aqui agora? É, vamos lá. Galera, seguinte. Há um tempo atrás, a gente foi lá na Reki Doces e experimentou pela primeira vez Nutella Biscuites, que é o melhor doce do planeta Terra pra mim. Todos são melhores. Esse aqui, esse aqui da Nutella virou o meu preferido por muito tempo, tá ligado? Sério? Inclusive, quando a gente pegou isso da última vez, eu demorei pra comer, porque eu comia um por dia, sabia? Me deliciando, tá ligado? E a gente achou agora, na última vez que a gente foi, esse aqui... O Dupe, o Dupe, o Dupe dele. Que parece muito uma versão, tá ligado? Mas é. Tipo assim, é da marca Cruncho, né? É, Cruncho Biscuites. Cruncho Biscuites. Tá vendo, é Nutella Biscuites, Concho Biscuites. Avelã, chocolate com avelã, ó. Mano, que carinha de quita cru, hein? Ô, que delicinha de cheiro. Não tá com uma carinha de quita cru? Porque, ó, olha a cor aqui do Nutella. Ó, Nutella Biscuit e o outro, tá vendo isso aqui? E o Crunch. É, ó. É a diferença, gente. É diferente. Um é mais tostadinho, um é mais branquelo. Então, do que se trata essa bolacha, galera? Só pra vocês entenderem. É tipo uma bolacha canoa com, teoricamente, uma Nutella aqui, um creme de avelã, com uma bolacha enfiada em cima, tá? Então, não é só essa bordinha aqui de chocolate. É, embaixo disso aqui tem chocolate também, tá? A gente vai mostrar. Ó. Vamos lá. Hum, macio. Bom. Uhum. A aparência não é das melhores, mas é bom. Muito bom. Muito bom. Gostoso, galera. E é mais barato que o Nutella Biscuit, quem quiser comprar, se ainda tiver no Rick Doces, né? Pra tirar a prova, né? É. Vamos metadinha. É claro que você ia querer comer. Ó. A construção do Nutella é muito mais... Bonita. Bonitinha, bem feita e tal. E, galera, Nutella... Eu acho que nenhuma outra marca de avelã, assim, compete com Nutella. Olha aqui a grossura do recheio, ó. Parecia. Tem muito mais. É bem mais grossa, tá ligado? Então, assim... Hum, não. Vamos. A bolacha é diferente. Ela é mais açucarada, né? Parece. Um crocante mais... Uhum. Essa daqui já esfarela mais. Nutella Biscuit ganha. Se você for escolher um outro, vai de Nutella. Você não vai errar nem a pau, entendeu? Não, mas quem quiser pagar mais barato e ter algo gostoso, isso aqui também é bom. Mas é muito bom igual, assim. Uhum. Agora a gente vai salgar a nossa vida, que é a nova receita, mesmo sabor. Sim. Pra mim, é tudo novo, porque isso aqui é camarão e pimenta. Sim, nova receita, mesmo sabor, mas se isso é nova receita, né? Vamos experimentar, né? Quando a gente faz uma nova receita, tende a ser diferente. A gente experimenta, é ó. Ô, gente, eu quero fazer uma pesquisa agora. O que faz vocês assistirem o Gabob? O que vocês mais gostam nesse quadro? E o que a gente pode melhorar? Sério? O que vocês gostam? O que vocês acham que podia mudar? Esse é o espaço pra criticar, tá ligado? Não. Críticas construtivas. Sim. Se eu xingar, vou bloquear. Saiam! Se não estiverem gostando das minhas postagens. Vamos lá, Bob. Camarão pra você. Primeiro a gente tem que cheirar. Nossa! Deixa eu ver, deixa eu ver. Cheirinho de cadeira vermelha, tá ligado? De praia. Praia! Nossa, que cheiro de praia. Aquelas cadeirinhas cheias de areia. Né? Muito, muito. A gente foi pra praia. É absurdo. Nossa, que cheiro. Impressionante. O sistema límbico, né? Que tá ligado ao olfato. Coitinho de queijo? É, tô de macarrão. É. O cheiro é mais camarão do que o que eu gosto. Não, agora eu senti, camarão. Também, agora foi. Nossa, o fundinho. Camarão com creme de leite. Camarão com creme de leite. Muqueca. É? Camarão? Não sei. Caraca! Parece que eu tô comendo camarão. É porque essa é a ideia, né? Mas, ó. Nossa, agora tá bem forte. A última vez a gente experimentou, né, uns vídeos pra trás. De pão de alho. Uma torcida de pão de alho. Que, se eu não me engano, era nova receita também. E parece que tá cada vez mais próximo do alimento original. E não aquela essência de sabor, tá ligado? E tem a pimenta, né? Cara, muito... Isso aqui é camarão. É. Tem o fundo do gosto de camarão, galera. Que nem o Gustavo falou. Mete um arrozinho. É. E aí mistura isso aqui. Cara! Fazer um franguinho empanado com isso aqui. Nossa, credo. Deve ser horrível. O gosto de camarão no frango. Cara, eu achei muito gostoso. Parece realmente petisco de praia, assim. Não lembra muito torcida, porque eu lembro que as torcidas, um pouquinho antigamente, quando eu comia, era mais um gosto artificial. Tipo, um negócio mais ardido. Sabe? Era de camarão apimentado. Só que era só ardido, sabe? Uhum. Tá muito original. Esse aqui eu tô sentindo o gosto do camarão mesmo. Torcida, fica aqui os meus parabéns, porque vocês arrasaram nesses últimos. Caramba, impressionante. Muito gostoso. Esse aqui não sei se tem no Rick Doce, tá? Se tiver, vai estar o link aí. É. Galera, trouxemos aqui mais uma passatempo. Dessa vez de galac. O que a gente quer ver aqui? Você tem gosto de galac, porque galac é um dos chocolates mais gostosos, brancos, assim, tá ligado? Já, já. Uhum. Ó, ela é preta com recheio branco. Deixa eu ver. Preta, recheio branco, bem recheada até, gordinha. Qual a sua expectativa? A minha é de que não vai ser legal. É. Geralmente, com essas bolachas, fazem sabor, outra marca, assim. É tipo assim, até tá escrito aqui, feito com galac, tá ligado? Que bom, hein? Então, não é tipo de galac. Galac. Vamos ver. É bom. Esse aqui tem mais gosto de galac. É. Do que o batom, né? Uhum. A última de batom que a gente comeu. A gente provou no meu passatempo que era de batom. Mas, assim, não gostei, não. Achei sem graça. Uhum. Tipo assim, eu não compraria de novo. Uhum. Não é? Nossa, que maravilha, tá ligado? Uhum. É uma bolacha. É balaço. Eu acho que quando vem uma proposta, assim, feita com galac e tal, eu espero algo mais especial. Eu tenho saudade de como um passatempo era antigamente, ela era perfeita. Sabe o que eu tenho saudade mesmo? Do gosto da traquinas original. Nossa, depois que eles mudaram a receita pra aquela receita com farinha, quem que foi o jumento que teve aquela ideia? Estragou a traquinas, ela nunca mais voltou a ser o que era. Mano, eu consigo lembrar do gosto daquela traquinas. Nossa, era um chocolatinho muito gostoso, tá ligado? Nossa, era ótima. E, tipo, os caras mataram o bagulho. Mataram a traquinas. Ah, e vamos fazer a traquinas com essa massa, maçaroca aqui de trigo? Tá louca? Beleza, galera. Nada de especial, tá? Não compre ele de novo. Compre uma qualquer outra. Essa aqui deve ser mais cara que as comuns. Nerds Hope. Oh, é uma corda. É uma corda de nerds. Berry Berry. Tear and share. Sweet and crunch. Vamos ver, é uma corda mesmo? Nossa. É uma corda de nerd. Nossa, que delícia. É gostoso você criar isso aqui. Cara, parece muito gostoso, cara. Deixa eu cheirar. Cheiro bom. Eu vou mordejar, que eu não tô me aguentando. Meu Deus. Tá realizando um desejo meu. Isso é muito gostoso, cara. Poderia assistir alguém comendo isso aqui por uma hora. Cara, isso é sensação boa. Perfeito. Esse crocante aqui. Galera, tá realmente tudo grudadinho. São realmente bolinhas nerds. E é tão bem feito que as balinhas nem caem, ó. Sim. Não faz uma sujeira. Um cordão interno é tão fininho que não dá nem pra mostrar. É uma balinha de jujuba. Dentro. Como se fosse um fine. Deixa eu tentar mostrar, ó. É uma geleinha. Nossa. Olha aqui. Caramba. É tipo um ASMR, como é isso? Rick, a gente vai ter que voltar em você. Caramba. E pegar um monte de doce. Só pra fazer um vídeo. Dá pra ir lá e a gente mostra nos stories pra galera o que elas querem. A gente já trouxe em outro vídeo aqui uma Toffife de coco. Isso aqui são umas meias bolinhas, tá vendo que parece uns olhinhos, que dentro tem avelã. Mas esse aqui tem sabor. É de caramelo com... Não, lê em inglês pra nós. Carnorena. Arrasa e o Nut em caramelo with creamy nugget and chocolate. Nougat. Nougat. Já leu esses... Nougat. Olha como que vem, ó. A embalagem é assim, ó, galera. Tã-tã. 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 É quem que mostra melhor, né? Tã-tã. 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 vermelha ainda, galera. Tem uma texturinha de tom, hein? Mano, um gostinho de Nutella, no fundo. Isso aqui é muito gostoso. Esse é gostoso demais. Eu prefiro esse do que o de coco. Né? Também. Não é tudo de coco que fica tão bom, né? Nota 10 pra isso aqui. É muita delícia. Olha, ultimamente... Lembra muito ferreiro, cara. O... É o Ferreiro Rocher. Galera, vale muito a pena comprar esse aqui. Muito a pena. É, muito delícia. Se você quiser esses docinhos malucos, vai lá no RICDOCES e usa nosso cupom GABOB. Tudo que é ensaiado, eu fico uma merda, né, velho?